Dia de Copinha diretamente da Neoquímica Arena, Corinthians e Novo Horizontino, bora! Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do canal, se você não me conhece, meu nome é Giovanni Helena, tenho 23 anos, e aqui no canal eu trago react de jogos de futebol, tá? Não só o São Paulo, mas o máximo que eu consigo. Tem vídeo no canal do Corinthians, eu lá na Neoquímica, tem jogo do Corinthians aqui em casa, me vendo. E hoje eu vou trazer quem será que vai pegar o Cruzeiro na final da Copinha? Novo Horizontino ou Corinthians? O que eu acho que vai acontecer? Eu acho que o Corinthians vai pra final. Eu acho, tá? O Corinthians tem mais time, o Novo Horizontino eliminou o meu time, né? Tá jogando bem e tudo mais, tá bem encaixadinho, mas cara, o Corinthians tá muito bem na Copinha, assim. O melhor que é o ano passado, na minha opinião. Eu acho que o Corinthians vence. Pô, tá lotado, lotado o estádio, mas assim, não tem como. O Corinthians é o favorito, tem aí a vantagem, vamos ver, vamos ver o que acontece. Lembrando que aqui no canal eu já trouxe também react do feminino, mas infelizmente foi contra o São Paulo e a gente perdeu. A gente ainda não ganhou na Neoquímica, mas isso está prestes a acabar, tá? Tipo do Carpini, então, vai jogar agora o Paulista no final do mês, antes da Supercopa. Nossa, tá tão difícil demais. Mas é isso, bora pro jogo, vamos ver o que acontece, vamos ver se o Corinthians, Timãozinho, vai pra final. E pegar a Raposa, né? Vamos ver, vamos ver. E se for pra final, eu sou Raposa, sou Raposa de qualquer situação, tá? Mesmo se for Novo Horizontino e Cruzeiro, tô torcendo pro Cruzeiro e é isso. Bora. Pelo amor de Deus, que golaço, 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 golaço. De letra, hein? De letra. Mano, o jogo, ele tá acontecendo na Neoquímica Arena, o Corinthians, em qualquer esporte que envolva Corinthians e Neoquímica Arena, é forte, é bizarço. Eu não sei o que acontece. Tipo, na Neoquímica Arena, não sei, não sei. 1x0, jogo bom. Não, não é possível, não é possível. Não é possível. Cara, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Que raiva, que raiva, que raiva, que raiva, que raiva. O que aconteceu? Eu tava aqui falando pra vocês e aí meu celular apareceu aqui, memória cheia. Aí eu comecei a apagar algumas coisas pra eu poder continuar gravando, porque eu gravo com o celular. Aí saiu o segundo gol. Aí eu nem terminei de falar o que eu tava falando. E aí nem terminei. Aí foi mais um gol. 2x0, Corinthians. No primeiro tempo, em 22 minutos, vai sair mais gols. O Corinthians tá jogando pra um caramba hoje. E aí, é isso que eu tava falando, né? O Corinthians jogando na Neoquímica Arena é forte. Em qualquer time, no feminino, no masculino, no profissional, na papinha. Enfim, marca esse 2x0. O primeiro gol foi um golaço. Um momento da jogada, Caíque, embaralçou, cruzou, tá aqui dentro do gol. É bonito de ver. O segundo gol também foi um belo gol. Betomir, essa bola não saiu. Chegou, Caíque na área. Deu uma bagunçada, o cruzado, Betomir não vai sair mais gols. Tá em revisão. Vamos ver se o Juá vai aceitar ou não. Não, porque a bola saiu. Nossa, mas saiu por muito. Como que o Juiz não viu? Tira, corta, esquece, volta. Continua um a zero, tá? Anulou. Olha lá, ó. Fui buscar o telefone da minha mãe, porque eu vou gravar com o dela. Antes que o meu, acontece o que aconteceu novamente. Porque, cara, é o que eu falo. Quando eu faço react em casa, vai uma hora ou outra, tem um serreio. Ou eu vou beber uma água e é gols. Ou quando o banheiro é gols. Ou é um pênalti ou uma inscrição. Ou o meu celular da memória é cheio. Mas, enfim, vou colocar o da minha mãe aqui pra levar e vambora. É igualzinho mesmo. É uma coisa, não vai mudar nada. Só vai mudar o celular. Vamos seguir aí pro segundo tempo. Tá acabando já o primeiro tempo com um a zero, Corinthians. 46 minutos. Juiz não deu o três, né? Já cresce. Já tá acabando. Cara, eu acho que o Novo Horizontino ainda vai marcar gol. Mas que não seja agora. Porque eu apostei que o Corinthians ganhou o primeiro tempo. Então, que termine um a zero, né? Esse primeiro tempo. Mas eu ainda acho que o Novo Horizontino marca. Eu acho. Mas eu também acho que o Corinthians marca. Eu acho que vai acabar dois a um. Dois a um, Corinthians. Isso daí. É o Corinthians vai pra final. É o que eu acho, né? Não é o que eu quero. É o que eu acho. Vamos ver. Bola parada, frontal, falta. Rogério Ceni gosta disso. Inclusive, é aniversário do homem hoje. Ai, que isso, meu irmão? Que isso? Cara, essa bola, essa bola é secada. Quando faz assim, ó. Pá, pá, pá. Na trava. Nossa, meu Deus. Que isso? Meu Deus do céu. Tá vendo, ó? Acabando o segundo tempo. O primeiro tempo. Eu já tava aqui despedindo. Tá vendo? Dá bem que não sai daqui. Olha lá. Quase gol. Trevei a câmera toda. 48 minutos. 48. Agora sim, acabou. Bora pro segundo tempo. Golaço. 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 Que pancada. Não, que gol. Não. Não. Não sei qual gol foi mais bonito, hein? O primeiro é esse. Acho que é esse, hein? Acho que é esse. O que é isso, moleque? Foi o mesmo? Você foi o mesmo, meu filho? Já sobe esse menino aí pra profissional. Porque esse moleque tem dono. Olha, olha que giro. Qualidade. Ó, eu só fico com dono. Vocês sabem disso? Poxa. 2 a 0. Olha aí pra vocês. Olha aí pra vocês. Vai acabar 2 a 1, né? Vai acabar 2 a 1. Não vai, não. Tô falando. Não vai, não. Arthur Souza. 2 a 0, Corinthians. Não, que me caram. Eu falo, mano. Pra ganhar lá é... Quase que assim. Luz de revisão, né? Nem precisa revisar isso aí. Nem precisa revisar. Gol legal. Coisa que eu percebi, assim, é que não é fácil, tipo, você chutar no gol. É bizarro, mano. Parece que eu tô falando uma coisa, tipo, nossa, é assim. Não é. Olha, eu já joguei no Morumbi. Se quiser ver, tem vídeo no meu canal. Joguei no Morumbi, vídeo na descrição. E eu não jogo bola, não, mas eu participei lá e eu joguei bola. E, cara, é muito louco, porque, tipo, eu tive que correr do meio do campo até o gol ali. Aí eu alcancei a bola. Eu acreditei a bola. Consegui pegar a bola. Mas parece que na hora de chutar, mano, trava. Eu sei que eu não... É que eu não tenho experiência, tudo mais, trava. Parece que eu não tenho força, assim, lá. Louco. Desapo. Sério. Na boa, mesmo. Olha lá, 26 minutos. Tá acabando o primeiro tempo também, né? O segundo tempo também. Cara, o novo horizontino não vai com o gol. Como não vai com o gol? Uma com o gol no meu time, uma com o gol no outro, uma com o gol de todo jogo. E no Corinthians não tá marcando gol. Olha lá, 26 minutos do segundo tempo. Olha não. Olha, moleque. Esses tiros aí. Cara, os meninos são todos habilidosos, né? Tipo, o individual deles. Ah, o da Pedrinho, eu joguei. Cara, o novo horizontino tá perdendo. Eu deveria pressionar mais. Não consegue. Eu só vejo o Corinthians com a bola. Acho que não. Tem maior posse de bola, certeza. O Corinthians tem maior posse. Mas já tá ganhando. Olha lá. Ai! Olha esse chapéu. Esse toque de bola, mas com as aproximações conseguem. Ó, e baixei. Bolacha. Bonito o Beiro, que finta. Cruzamento, mais um dele ali. Arthur César. Nossa. Cara, jogada de videogame. Videogame. Foi o mesmo, moleque? Que jogada. Que jogada. Que jogada. Que amasso. 3x0, amasso. Amasso. Nossa, que jogada. Isso aí foi... Não. Acho que nem no vídeo dele não tem que fazer isso aí. Cara, começou com o chapéu. Olha essa assistência. E olha esse gol direto, assim. Nem pensou. Meu menino, camisa nova. De novo. Que isso? Caraca, cara. Ó, eu tava assistindo o jogo do Cruzeiro e do Flamengo. E eu falei assim. Pô, o Flamengo, ele não é favorito. O Cruzeiro é favorito desse jogo. O Cruzeiro vai começar marcando. Acho que o Flamengo também ia marcar. Mas, eu acho que o Cruzeiro ia passar. Só que eu falei. Aí eu pensei. Pô, pra eliminar o Corinthians, Vai ser difícil. É o delírio da mana, né? Pra ganhar do Corinthians, isso é difícil. Agora, entre um Corinthians e um Cruzeiro, Cara, me preocupa um pouco, assim. Porque o Corinthians, Se pegar esse jogo, vou parar. O individual deles é muito bom. De cada um, assim. E aí, juntou a equipe. Tá bem treinado? Tá aqui, ó. Solto. Ah, me preocupa um pouco, né? Aqui é tipo, é ruim ver o rival ganhando logo o primeiro campeonato. Copinho. Não queria. Ano passado, eu vi Palmeiras. Outro ano, eu vi Palmeiras. Aí, depois esse ano, o Corinthians. Não. É o Raposa deles. Gol. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos lá. 45 minutos. O Cruzeiro deu mais dois. Já era. Não tem como o Novo Dezantino marcar três gols em dois minutos. Pra empatar e fazer pênalti. Então, assim. Sim, o Corinthians, ele tá na final. Tá na final da Copinha. Vão enfrentar o Cruzeiro. Não sabemos ainda onde será o jogo. Isso eu acho um absurdo. Não tem estado definido. Era pra ser no Pacaembu. Mas, assim, galera. Quem viu o Pacaembu em dezembro, já sabia que não ia rolar a final da Copinha. Lá. Porque as obras, elas não estavam nem quase prontas. Tipo, ah, não. Vai dar pra fazer. Não dá pra fazer. Bizarro. É, eu sei. Mas, enfim. Né? Né? Não sabemos onde será. Mas, vai ser em São Paulo, né? Creio que vai ser em São Paulo. Posso tentar trazer. Posso tentar ir. Quinta-feira. Será? Vocês querem que eu vou pensar um lindos? Posso ver. Posso pensar no caso aí. Então, vamos continuar acompanhando. Vai ser um bom jogo. Tá? Vai ser um bom jogo. Ué. Paulistão. Ah, tá. Ituane, Corinthians, no profissional. Quarta-feira também. Enfim. Então, eu vejo vocês em breve. Vou voltar mais aqui. Amanhã tem São Paulo. Tivão Clube contra o Mirasol. Tô esperando esse jogo. Que, sabe assim, o São Paulo, quando joga com o Mirasol, por incrível que pareça, tem uma dificuldade ali, né? E eu quero ver como vai ser. Por quê? Porque o Thiago Carpini, que é o atual técnico de São Paulo, era técnico do Juventude. Que enfrentou o Mirasol, né? No ano passado. Pela Série B. Então, eu quero ver como será amanhã. Então, é isso. O Corinthians está na final. 3x0. Um amasso de jogo. Muita coisa. Quase o quarto. Quase 4x0. Quase 5x0. Era o jogo ter terminado 5x1, tá? Pra falar a verdade. E eu vou ser bem sincera. Eu sou muito São Paulo. Vocês sabem disso. Mas, assim, a verdade tem que ser dita, né? A base do Corinthians é uma base muito boa. Eu acho que, cara, se subir esses moleques profissionais, não precisa ficar gastando tanto com o jogador. Porque tem uns moleques super talentosos aí. O Camisa 9, o Camisa 7. Se não me engano, é o 7. Cara, jogaram pra um caramba. O goleiro, o goleiro do Corinthians não precisa nem falar, né? Que não sei o que acontece. Sempre o Corinthians tem goleiros muito bons. Tem esse, tem um outro também. Esqueci o nome dele. Mas é um nome composto. Que jogou até no profissional já. Enfim. 3x0. Eu vejo você em breve. Se quiser, eu posso ir pessoalmente e trazer pra vocês. Que é mais legal, né? É mais divertido. Aqui eu mais comento. Tem perrengue. A gente sofre junto. Acaba a memória. É um negócio que sai da tela. Enfim. É isso. Beijos. Fui e me conta o que você achou do jogo. Tá? Em breve, São Paulo e Corinthians. No profissional. Dia 30, se não me engano. Em janeiro. Um pouquinho antes da Supercopa. Vai ser um jogo difícil. Porque é um clássico. É um clássico na Neokímica Arena. Onde o São Paulo ainda não conseguiu vencer. E logo em seguida o São Paulo tem uma final. Vai decidir contra o outro rival. Que é o Palmeiras. Então eu acho que vai ser muito difícil. Esse jogo na Neokímica Arena. Não sei nem o que esperar. Nem pensar. Eu não quero nem pensar em nada. Então é isso, gente. Beijos. Fui. Aproveita e me segue nas redes sociais. G. 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 G.